O Cais de Acreio A stuffy na história do coronavírus Sobrando antes chateando o show para que se faça A gente já se torna mais com os coronavírus Mas não pula o coronavírus Por que de mañar a meu microscópio, hoje o guapete em coronavírus. Gê tá oi peixe o avírus, já e catu o bohazú humano já animalpe. Con aba apetegui, a tira oi lá o producí a enfermedades respiratorias. E catu o resfriado comum ou igravedeva. Co-vírus e prajú, hoje topa diciembre de 2019. Já o producí peteimba azú geraba COVID-19. Co-sistema económico como te non deva, pe ganancia tui xabeba año e te oñembo sarai. Gê tá peguinha ndere cojajamunba acuera. Pea la unía cojamba e vai virus já pandemia acuera a rapoite. Co-vírus e prajú, hoje e contagiou a COVID-19. de de jantar e cura em dia a cairam será o ineramos ficar como sarambi la deus em teroma e o em vai gerere ao pesha de 10 personas que saiba o pooramu humi baere o pitama infectado ao pay o por amor e durure e dire este sar o bar eica toma o né contato o pêbares E o importante, a gente não vai ter eleito a pisar fora dele. E apontava era 1 a 2 metros de distância hoje. Hoje, com a paciência da vacuna, a Covid-19 tratamento, daí por isso. A gente não vai ter que a paciência da vacuna, mas não vai ter que ver. A gente vai ver, quando a paciência da vacuna, se não vai ter que ir ao hospital. E a gente vai ter que ir para a casa, e a gente vai ter que ir para a casa. A gente vai ter que ir para a casa. A gente vai ter que ir para o centro de saúde da comunidade ou do distrito. Quem vai ter que ir para a casa. E vai ter que ir para a casa. O que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer?